Hoje eu chamei os meus amigos para jogar Minecraft comigo, só que o que eles não sabem é que eu irei me transformar em criaturas de Rainbow Friends. E aí sim, eu vou assustá-los e eles nem vão saber o porquê tem um monstro diferente no Minecraft. E aí, será que essa trollagem vai ser boa? Assista o vídeo até o final para saber! Muito bem, galera, para começar a nossa missão, nós temos que separar nada mais, nada menos do que as funções. Então, Jack, você irá pegar madeira. Ah, eu sempre fico com pegar madeira. Purple vai pegar madeira branca lá na floresta. Tá bom. Leaf, você vai pegar... Sei lá, você só pode ficar andando por aí, tá? Ah, e Mika, você vai pegar comida. Ah, comida! Isso aí, pois hoje, galera, nós iremos jogar a nossa incrível série nova aqui, ó, no mundo sobrevivência no Minecraft. Então, eu vou começar aqui também pegando mais um pouco de madeira. Já volto, galera! Beleza, vai lá, Speed, vou pegar bastante. Ok! Beleza, galera, agora que eu estou um pouco longe deles, o que eu vou fazer? Eu vou começar a assustar os meus amigos com os monstros de Rainbow Friends. Começando aqui pelo monstro Blue. Eu acho que eu vou atrás da Purple. Acho que ela está... Uh, ela está bem ali na floresta. Perfeito! Então, deixa eu ir... Ok, 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 ok. Só quero ver a cara da Purple quando ver o monstro Blue. Um, dois, três e... Ah! Que... Que que foi isso? Ah... Será que é algum mob? Que estranho. Ah! Que que é isso? Ai! Olá! Ai, socorro! Olá! Você quer ajuda? Não, obrigada! Eu também, sabia que... Quer ajudar? Não! Ah! Socorro! Muito bem, galera! Agora eu vou me destransformar e vou voltar correndo lá pra Bila, ok? Vamos lá! Olha isso ali, ó! Gente, gente, gente! Oi, oi, oi! Que? Eu vi um bicho! Purple! As suas não estão crescendo! Eu vi um bicho! Ai, eu também tô vendo! Um bicho feio! Puxa, acabou! Não, você acabei! É o Speed! Ah, é o Speed, que medo! Não, não era o Speed! O que aconteceu, Purple? O Speed é bem mais feio do que ele, mas não, era um outro bicho! Um outro bicho? Isso era um racião! Outro bicho bem mais feio? Então é o Rafa! Não, não é ele também! Vocês estão me zoando desde o começo! Ai, tá bom, Purple! Era um bicho todo azul! Azul? Azul, então é o Speed, ué! Não, não é o Speed! O Speed não é todo azul! É um Creeper versão... Aqui tem a charge! É, é o Creeper azul? Não, o bicho falava! Ele tinha uma coroa na cabeça! Olha só, Purple! Eu acho que a Purple tá ficando maluca, porque aqui é o Marnie Vanilla! Não é a única coisa azul que tem aqui! E é mais ou menos... É o... O zumbi! Olha lá, hein! Pois é! Não, não era um zumbi! Zumbi de água! O que que jogou comigo? Zumbi de água? Aham! Tem que água? Oh, Purple! E tem essa versão? Eu não sei! Eu acho que é essa versão também! Galera, eu acho que eu descobri o que é! A Purple está inventando um monstro pra tentar não fazer o trabalho duro! Aham, aham! Ah, Purple! Eeeeee, tá vendo? Ó, tá vendo? Se você não quer pegar madeira branca, deixa que eu pego! É, tá vendo? É, o Mika tava reclamando! Ó, tá bom! Então vamos fazer assim! Mika, você vai lá pegar as madeiras e foi com você que vai pegar a plantação aqui comida, ok? Peraí! Eu vou fazer o quê? A plantação tá muito chata, não tá crescendo! Ah, você pode... Pode matar a vaca, tá bom? Vai lá, vai lá! Mas eu sou vegetariana, não mato vaca! É, sou pro couro, ué! É! É pro couro! Pega o couro das vacas, então, vai! Ah, tá! Eu vou lá, eu vou lá! Ok! E eu vou pegar mais madeira, galera! Tá bom! Ai, muito bem, galera! Agora, quem eu vou trular é o Leaf! Isso aí! Eu vou ir atrás dele, mas antes de tudo, eu tenho que pegar algumas madeirinhas pra se espaçar também, falando que eu tô trabalhando, né? E agora, eu quero ver a cara do Leaf quando ver o próximo monstro que vai aparecer na Pequeteile, galera! Galera, eu literalmente estou ansioso! Agora, deixa eu ver... Pra onde será que foi o Leaf? Ah, o Leaf, ele... Muito bem, eu vou me transformar no monstro green! Assim como ele! Vamos lá! Vou escrever um nome aqui, bonitinho! Peraí! Mas ele não tava responsável por... Vou pegar... Ah, eu não acredito que ele tá enrolando, né? Mas, B, vou tacar uma bomba de fumaça e eu vou jogar ele pra longe! Vamos lá! E... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olá, ô mano! Aonde você pensa que vai? Que, 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 que é você? Eu sou o Green! E vocês... Ah, você quer chamar os seus amigos. Seus amigos não escutam daqui. E olha, fale para os seus amigos saírem desse mundo, porque esse mundo é dos Rainbow Friends! Pode deixar, senhor monstro, eu vou falar pra ele, pode deixar a sua me soltar aqui que eu vou lá! Então vai lá! Ah! Muito bem, galera! Agora eu vou me destransolar e eu vou chegar pra ver se o Leaf vai realmente falar pra eles, ok? Vamos lá, vamos lá! Olha ele, olha ele, olha ele! Pessoal, pessoal! Você tá gritando, calma! O que foi, Leaf? Eu peguei, madrinha! Eu peguei também! Ah, não sei, o Leaf! O Leaf chegou gritando aqui, o que que vai acontecer com ele, Jack? Não sei, eu também quero saber o que é que houve, o que é que houve? Seguinte, galera, eu vi um bicho verde, grandão, todo magricelo, e ele falou pra gente sair desse mundo agora! Ah, Leaf, pelo menos combina-se direito com a Purple, ela falou que era azul, você tá falando que é verde? Mas a Purple tava no fundo, eu não vou! Você que tá me entendo! Ah, eu acho que eu já entendi o que que tá havendo! O quê? A Purple achou diamante e tá querendo dividir só com o Leaf! É o quê? Aí tá com ele pra gente ir embora! Ah, é? Eu não acredito nisso! Ah, é isso que dá pra fazer um trato com o Creeper! É, tá vendo? Olha só, pra mim vocês dois estão virudinhas na cabeça e não tão querendo fazer os seus trabalhos, porque eu estava observando o Leaf um pouco antes e olha só o que ele fez! Olha o trabalho dele aqui, galera! Vem, vem, vem! Vem, ó! Cadê, 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 cadê? Ó, o Leaf tava responsável por pegar as vacas e olha o que ele fez! Ele colocou bloco no chão aqui, ó! D.I.? Você tava querendo escrever seu nome? Eu tava... Eu vou dar machadada nele! E outra, Leaf com L! Não com D! Tá bom, agora, seguinte, ó! Pode fazer o seu serviço, Purple também e sem rolar, hein! É! Ai, tá bom! Tá bom, ninguém acredita na gente, que saco! Coisa de mal, né? Tem que parar por causa de gente bocorro, né? Eu, hein? Daqui a pouco nós vamos fazer nossa casinha, galera! Já vou! Muito bem, galera! Agora, tudo que eu preciso fazer é assustar a minha próxima vítima! E a minha próxima vítima vai ser nada mais, nada menos do que o Jackinho! Agora eu quero ver a cara dele quando eu ver um monstro de Rainbow Friends! Agora eu só tenho que ver onde que tá ele, tô vendo o Mika ali... Uhum... Deixa eu ver se o Jack tá... Tá pra onde ele tava antes... Uhum... Ué, o Jack se literalmente sumiu! Ó, o Mika ainda tá ali! Ok... Ué... Ô, Mika, você viu o Jack? O Jack? Aham! O que você, Speed? Oi! Ah, oi! Ele tá ali, ó! Ah, tá! É que eu tô observando pra ver se ele vai trabalhar! Agora eu vou ali pegar mais madeira! Já volto! Beleza! Vou continuar pegando essa aqui, que essa aqui é grande! Muito bem, galera! Agora eu vou me transformar no próximo monstro! Eu quero ver se o Jack vai conseguir me ver! Porque eu vou me transformar no Purple! Isso aí! Olha só! Tem o Purple aqui! E agora eu vou nada mais, nada menos do que ficar escondido! E puxar o pé do Jack! Hã? O que o Jack tá fazendo ali? Chega pra isso! Já que o Drift não tá querendo pegar vaca, deixa que eu pego! Já tem uma chata mesmo! Olha lá! Olha aqui! Mas que não é vindo! O que? Eu vou bater ali! Ai! O que? O que foi isso? Tá bom, né? Que estranho! Ai! O que? O que que tá me batendo? Ué! Acho que eu tô ficando doido! Ai! O que foi isso? Hã? O que é aquilo ali? Uma mão? Hum! Hum! Humano! 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 Não! Não! O que que é isso? Pra onde você pensa que vai, hein? Quem é você? O que você tá fazendo comigo? Ora, ora, ora! Quem sou eu? Eu sou o Purple! Bum! Bicho feio, magricela! Bicho feio, magricela, você! Eu vou te chacoalhar! E olha! Nós somos os Rainbow Friends! E vocês entraram no nosso mundo! E agora, eu quero que vocês saiam deles! Ah, tudo bem! Tudo bem! Eu saio daqui! Eu chamo todo mundo pra sair daqui também! Isso! Pode rolar daqui! Junto com os seus amigos! Ah! Tá bom! Ah! Muito bem, galera! Agora eu vou me destransformar! E eu vou atrás do Jack para ver o que ele vai falar pros nossos amigos aqui! Vamos lá, vamos lá! Pessoal, pessoal! Cadê todo mundo? Jack, que foi! Cadê o Zinho? Cadê o Zinho? Cadê o Zinho da Galera Speed? Eu trouxe madeira! E casquinha! É, eu também! Vem logo pra cá! Eu trouxe uma máscara dourada, olha que legal! O que vai? Isso é uma flor! Isso é uma flor, Lipe! Isso ali, ó! Ali, ó! Ali, ó! A flor não pegou! Oh! Até que eu nem escuro mais! A gente precisa sair desse mundo agora! Oh, Jack! Olha só! Logo na hora que nós já iríamos construir a nossa casinha! É, cara! É! Eu também tava querendo construir a casinha! Mas apareceu um bicho puxando o meu pé! O Jack que não queria falar, mas esse bicho deve ser barato dentro do seu sapato! Barato? Eu tenho um pouco de barato, mas não era uma barata, ele era roxo! Jack, eu peguei tanta madeira pra gente sair do mundo assim, cara! Olha só quantos eu peguei! Muitos! Deixa eu ver! Eu peguei uma grisela, tinha um cabeção, ele era horrível! Pra gente sair do mundo dele, ele disse que era o mundo dos Ways of Friends! Ah, o mundo dos Ways of Friends! E que cor ele era, Jack? Era roxo! Ah, roxo? Roxo, purple... Isso e foi a purple! O que você tá fazendo esse bicho? Ela não vai tomar grisela assim, não! É, ainda mais que ela falou que tinha bicho azul e bicho verde, aham! É, tá vendo? Eu falei do bicho verde, quem falou do bicho verde foi o lipe! Mica, você não acabou percebendo? Tá todo mundo aqui inventando um monstro diferente! Eu acho que vocês precisam ir pro manicômio! Aham! Casa dos dois! Eu já saí de lá uma vez, eu não volto lá! E eu tenho certeza que dessa vez eu tô certo! É verdade, eu tava com o Jack! O quê? Mas pelo que parece, o Mica foi o único curado daqui, né? Não sei, eu fui curado! É, na minha cabeça eu fui curado, nada de vocês eu não sei não! Tá bom, tá bom! Olha só, galera! Chega de enrolar, que eu já sei que eu já vi que vocês estão enrolando bastante! E agora eu vou passar uma verdadeira missão pra você! Que é fazer a nossa casinha, ok? Tá bom, tá bom! Tá bom! Chegou o momento! Aham, e ó, então eu pego aqui pra você, lipe! Pega aqui pra você, purple! E pega aqui pra você, Jack! E agora, Mica! Eu já tenho 21 brutas! Eu e... Pode pegar aqui! Ah, peraí! O lipe pegou! Devolve! Tá bom, vamos aqui! Aí, ó! Isso aí! Nós devemos pegar mais madeira, Mica! Só que já que só eu e você estamos trabalhando, vamos lá! E ó, quando eu voltar eu quero a casa pronta, hein! Ah, tá bom! Ah, tá bom! Ai, tá tão cedo, eu não quero ir! Já, 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 já! Ok, galera! Agora que eu tô um pouco afastado deles, eu acho que o último a trollar é o Mica! Então, o que que eu vou fazer? Vou me transformar no próximo Lembro da Frente, que nada mais é do que o Orange! Olha só, vamos ver se vocês vão conseguir assustar o Mica! Ah, deixa eu ver, se eu não me engano, a gente aí... Ih, olha ali, ó! Speed, eu vou trabalhar sozinho isso aqui, cara! Cadê você? Ok, eu já tô indo! Tô no meio da floresta! Da floresta? Tá, eu tô indo aí, calma aí! Ai, deixa eu sair daqui! Ok, agora que ele tá indo lá pro meio da floresta, galera, eu vou puxar o pé dele! Ou eu vou tacar um bloco nele primeiro, vai! Speed, tá chegando! Cadê você? Ué? Speed, ai! Olá, jovenzinho! Ai! Olá! Que 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 é isso? Que que é você? Que que sou eu? Eu sou o Rainbow Friend! Ah, então era verdade? Claramente era verdade! E agora que vocês não escutaram, eu e os meus amigos, nós iremos acabar com você e os seus amiguinhos! Ai, ai, me solta, me solta! Ah, te soltar é! Eu acho que eu vou te soltar, mas eu vou te soltar para um pouco longe! E avise os seus amigos, que eles devem sair daqui imediatamente! Muito bem, galera, agora eu vou tentar só escutar a conversa e depois eu vou aparecer como o Rainbow Friend Blue ameaçando todos eles! E aí depois, com assustar eles, eu vou literalmente falar que é uma trollagem! Vamos lá até escutar, eu acho que vocês aqui deixaram pra escutar, vamos lá! Galera, é verdade! Tudo que vocês falaram é verdade, eu vi um monstro da Rainbow Friend! E minha laranja! Ah, parabéns pra você! Agora eu não acredito bem em nenhum de vocês! Vou ficar na minha porta, a lesão da solidão aqui em cima! Todos vocês viram, aham! É, não quiseram acreditar em mim antes, agora eu vou ficar sozinha aqui em cima! Eu acreditei em você, porque eu vi também! Mas era laranja o meu, vocês tavam laranja sobre a cor! Ah, tem um bicho aqui em cima! É o bicho, esse bicho! Pega ele, pega ele! Pega ele! Olá! Ele tá aqui em cima! Nós, os Rainbow Friends, avisamos para vocês que nós iríamos acabar com vocês se vocês não saíssem do nosso mundo! Calma, calma, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia! Oh, que ideia! Leva o Leaf com vocês e a gente fica aqui no mundo! Leva ele! A tal coisa é gostosa! Ah, esse aqui é um peixe-lip! Ah, muito magrinho! Eu não quero esse magrinho, eu quero um pouquinho mais cheinho! Isso, leva ele! Eu também deixo, vamos embora, galera! Não, olha, infectado com gosto de veneno, aham! Ai, que nojo! Então, acho que vai ser, ó! Ah, eu acho que essa aqui, ó! Parece que tem uma carne muito melhor do que a de vocês! Isso! Não, é verdade! A carne dela é melhor, aham! É, porque, ó! Eu tomo banho de sábado! Ela é a mais cheirosa! Com toda a certeza, os outros devem tomar banho de mês em mês! Ela toma banho de sábado! Começando por este! Aqui, cadê ele? Ele aqui, ó! Olha só! Eu vou acabar com todos vocês! E vocês vão se ver comigo! Ah, 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 ah! Melhor vocês correm! Suas baratas tontas! Ah, aonde vocês pensam que vão? Eu irei atrás de vocês! Calma aí! Sai, bafão! É, se isso aqui é literalmente uma trollagem! Ah, o quê? Como é que é trollagem? É, literalmente uma trollagem! Eu não tenho essa pausa, meus amigos! Você tá trolando, gente? É você que tá trolando! Ah, eu não sei se escutar, não! Isso aqui é uma trollagem! Trollagem? Ah, eu acho que vocês ainda nem repararam, né? Vocês são literalmente um bando de antas! Porque, na verdade, essa trollagem foi minha! Ha, 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 ha! Speed! E aí, galera! Tudo tranquilo? Ah, tá tranquilo? Ai, calma lá! Olha só! Eu fiz uma trollagem com vocês! Vocês tinham que ver! Vocês ficaram gritando! Pediram juros, socorro! Ha, ha! Muito engraçado! Ah, speed! Muito engraçado! Como é que é o mesmo speed? Me refaz aí! Mas dessa vez correndo da gente, viu? Ah, é? É! Então, Jutsu Ninja de substituição! Ha! Tchau! Ah! Que ganhada, patinada! Socorro! Até mais, seus manés! Ha, ha, ha! Que ganhada, patinada! Segue, tá tranquilo? E aí, quem é o mesmo?